Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo, estamos começando mais uma aula da nossa série de estática fácil e descomplicada, desmistificando a estática dos sólidos. Essa é a aula 2, sistemas de unidades, onde nós falaremos também dos múltiplos e o princípio para fazer as transformações de unidade. Ainda a gente está dentro dos princípios gerais da estática, nos conceitos básicos da estática. Bom, vamos lá, o que a gente falou na última aula, a gente fez a definição de mecânica, dos corpos rígidos, deformáveis, fluidos, mecânica dos fluidos, estática dinâmica, falando da quantidade básica da mecânica, lei de Newton, lei de Newton da atração gravitacional e por fim, peso e aceleração da gravidade. Bom, vamos lá então, unidades de medida, então a gente tem 4 dentro da mecânica, da estática, a gente tem 4 medidas básicas, o comprimento, o tempo, a massa e a força. Só que não são todas independentes, a gente até comentou isso na aula anterior, que a força está relacionada com a massa, com relação à própria aceleração da gravidade. Então, como que elas estão relacionadas? Através da lei de Newton, como eu falei, a força peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Nada mais é do que trocar letra, W igual a MG ou F igual a MA. Então, a lei de Newton, a segunda lei de Newton, que é a força igual a massa vezes a aceleração, ela trata justamente da forma geral, digamos assim, da relação entre uma força e uma aceleração. Então, a gente vai ter 3 unidades básicas e todas as outras unidades são unidades derivadas. Então, a gente está falando aqui, a gente começou com 4 porque é as bases, as básicas aqui dentro da estática. Mas quando a gente for migrar para a dinâmica, aí lá na dinâmica tem potência, tem o trabalho, que é o joule, tem a potência que é o watt e por aí vai. Então, vai surgindo outras coisas. Aqui dentro da estática vai surgir um momento, que é a força vezes uma distância, então é Newton metro. Então, cada uma dessas novas unidades ou novas propriedades, ou novos conceitos, eles são derivados desses 4 aqui, principalmente dos 3, né? Do 3 desses 4, que é o básico aqui dentro da mecânica. Dependendo do autor, ele vai escolher comprimento, tempo e força, e dependendo do autor vai escolher comprimento, tempo e massa. Então, depende daquilo que você vai estudar. Na maioria dos casos, as unidades básicas são comprimento, tempo e massa, na maioria. Mas dentro da mecânica dos fluidos, por exemplo, quando você vai lidar com sistemas adimensionais, lá os números adimensionais, dentro do teorema do π, aí os autores já optam por trabalhar com comprimento, tempo e força. Então, não tem diferença nenhuma, na verdade, se você escolhe 3, as outras são derivadas. Basicamente é isso. Bom, vamos lá, né? Então, no sistema internacional, então hoje em dia existe uma tendência forte, né? Hoje a maioria dos livros já sai focado no sistema internacional de unidades. Mas, já não querendo desanimar você que está fazendo engenharia, não ache que você vai sair da faculdade e vai ser tudo do sistema internacional, não. Vai continuar tendo a dor de barriga de transformação de unidades. O sistema britânico, ele é muito forte ainda, sobretudo nos Estados Unidos, embora a União Europeia tenha adotado o sistema internacional de unidades, mas nos Estados Unidos ele é meio diferentão, digamos assim, né? Então, se você já trabalha em uma empresa americana, você sabe que tudo vem dentro dos sistemas técnicos. Aí vai ter o polegado, o pé, a libra, enfim, outras unidades aí do sistema inglês, né? Então, basicamente, a gente não vai ter como fugir dessa questão de transformação de unidades. Mas o sistema internacional, ele trata que o comprimento, ele é o metro, então, o símbolo dele é M minúsculo e chama atenção aqui que o símbolo que você vai usar, minúsculo e maiúsculo, é muito, mas é muito, mas é muito importante, porque M maiúsculo não é milímetro, não é metro, M maiúsculo é outra coisa, né? Então, tem os prefixos também, que é o M minúsculo é usado para milímetro, para mili, né? E o M maiúsculo para mega, então, você tem que usar o símbolo correto. Se é maiúsculo, é maiúsculo, é minúsculo, é minúsculo, né? Senão, você vai estar representando coisas totalmente diferentes. Bom, o tempo é o segundo, aqui o tempo padrão, então, até no sistema inglês, se usa o segundo, eu, particularmente, não conheço nenhum sistema de unidades que usa outro tipo de unidade de tempo diferente de segundo, né? Você pode ter o múltiplo, o minuto, o hora, mas outra coisa diferente disso eu nunca vi, né? Mas não quer dizer que porque eu nunca vi que não exista, mas se for é muito raro. Massa, massa aqui a gente lida com quilograma. Olha, aqui é importante, escreve quilograma com Q dentro do português, quilograma com Q, mas escreve KG. Lá no inglês é quilograma, sei lá como é, não sei pronunciar esse troço direito, mas aí é com K, aqui não, aqui é com Q, né? Que é a forma de você escrever quilograma. E aqui eu chamo a atenção, muito importante, que o K aqui do quilo é minúsculo, não é maiúsculo. K maiúsculo é outra conversa, né? Então, você tem que usar. Tinha um professor veio na faculdade que você, além de usar o K, você tinha que usar o K literal, você tinha que fazer uma bolinha assim, né? Uma coisa que a gente nem sabia direito como é que era, só para agradar o professor para descontar ponto. Mas tem que ser minúsculo, não pode ser maiúsculo. Força, aí vem o asterisco aqui, né? Que é uma unidade derivada, no maioria dos casos, que é o que a gente vai estar adotando aqui. Então, para nós, o básico vai ser o comprimento, o tempo e massa, e a força vai ser derivada. As forças e os demais serão derivados, né? É o Newton. Lembrando que o Newton sai da onde? Sai da força igual a massa vezes aceleração. Massa é quilograma, aceleração é metro por segundo a quadrado. Juntando tudo isso, a gente tem a unidade em quilograma vezes metro por segundo a quadrado. Isso é equivalente a Newton. Por isso que, dependendo das situações, se você for, por exemplo, pegar a energia Joule, a energia Joule, você fala assim, mas eu posso escrever Joule em unidades básicas? Pode. Quanto que vale o Joule? Joule, a definição de trabalho, né? Força vezes distância. Então, vai ser Newton vezes metro. Só que Newton é Kg vezes ms². Então, ficaria Kgm²². Aí, pode surgir umas unidades que não é usual da gente estar vendo com frequência, mas pode aparecer, né? Então, você tem que ter isso na cabeça, o que cada coisa representa. Bom, continuando aqui, só antes da gente continuar, só um recadinho. Eu costumo deixar aqui na descrição do vídeo alguns links, os mais importantes, né? É o link para você fazer parte do nosso grupo lá no Facebook. Então, se você quiser, né? Lá a gente interage, troca ideia, etc. Além de materiais que a gente disponibiliza lá. Não só eu, como outros integrantes também. E também um outro link para você baixar o conteúdo didático desse canal. Então, tem o material que eu desenvolvo, que são as aulas focadas aí na engenharia. Então, tem aulas de termodinâmica, mecânica dos fluidos e agora a aula de estática. Além de outras curiosidades técnicas também. E aí, o material que eu gero, acabo gerando um PDF. Se você tiver interesse de baixar, é só você clicar nesse link. E também tem o material do Telecurso, né? O Telecurso, para quem faz mecânica, que é bem legal, é que ele te dá uma visão de muitos processos que você não tem na faculdade. A gente, muitas vezes, não trabalha naquela área e acaba ficando meio perdido. O Telecurso serve para isso. Então, se você tiver interesse, você entra aí. E outras coisas que pode ter lá. Então, dá uma olhada na descrição. Bom, continuando aqui, os prefixos. O que são os prefixos? São os prefixos que vão aumentar ou diminuir a anuidade. Então, eu tenho alguns. Alguns, eu coloquei aqui alguns. Seriam, vamos dizer, os principais, que é de mil em mil, né? Então, os múltiplos que aumentam, né? Eu tenho o Giga, que é o 10 elevado a 9, que é um milhão, é o número. Eu tenho o Mega, que é o 10 elevado a 6, que é um bilhão, um milhão e mil, né? E tenho o Quilo, que é mil, né? Então, 10 à nona, 10 à sexta, 10 à terceira. Em alguns livros, você já acha o Tera, né? Que a gente, principalmente, hoje já é comum em HD, né? Você tem, não sei o que, 3 Tera de HD. Então, o Tera é o 10 elevado a 12. E aí, vem os símbolos correspondentes. Então, o Giga é o G maiúsculo, o Mega é o M maiúsculo, o Quilo é o K minúsculo. Aí, vem os submúltiplos, que são aqueles que diminuem. Então, tem o 0,001, que é o 10 elevado a menos 3, que é o mil, que é o M minúsculo. Por isso que eu falei para você que você tem que estar usando o símbolo certo. Estou falando isso desde o começo dessa aula. Porque se você, se for mil e você usar M maiúsculo, você vai estar dizendo que é Mega. Então, vai estar totalmente errado, mas totalmente errado, nada a ver. Essa que é a grande verdade, né? E aí, você tem o 10 elevado a 6, a menos 6, que é o Micro, que é usado ali com a letra grega Mi. E é o Nano, que é 10 elevado a menos 9, que é usado a letra N, minúscula, que é 0, que é 0, 0, S1, a quantidade de 1, que é equivalente a 10 a menos 9. E existe outros também aí, que possam aparecer, principalmente menores. Então, quando você fala, você ouvir falar da nanotecnologia, você tem que ter na mente, você pode até não manjar nada, como eu, mas tem que ter em mente que é algo pequeno, porque a gente está falando de coisas da casa, de tamanho da casa do Nano aí, né? Então, só para você se localizar aí com as terminologias. Outros múltiplos que aparecem, principalmente em conversões envolvendo o comprimento, seria o Deca, que vem do decâmetro, vem o Ecto, né? Que é o H, que vem lá do hectômetro, e vem o Deci, que é usado aí no decímetro, e tem o Cent, que é o centímetro, né? Então, o Ectômetro, ele multiplica por 100, o Decômetro é o 10 por 10, o Decímetro divide por 10, e o Centímetro divide por 100. Eu estou chamando isso aqui a atenção, porque no livro que eu estou usando, só apareceu essa tabela de cima, então eu coloquei isso aqui abaixo também. Porque você, dependendo, lá na mecânica dos fluidos, principalmente, você tem algumas unidades que usa o Cent, o Cent Poise, por exemplo, é uma unidade que aparece lá. E ou o litro vem do decímetro. Um decímetro cúbico é igual a um litro, né? Então, às vezes, a pessoa não sabe de onde que vem, não sei por que chama litro também, né? Mas a relação direta é um decímetro cúbico é igual a um litro. Então, eu coloquei aqui só para chamar a atenção, né? Para vocês, pelo menos, já ouvir falar. Bom, continuando, a questão do sistema internacional de unidades. Então, vamos ver algumas regras que o pessoal coloca como... Eu não sei se é obrigatório, né? Mas que é o que se usa hoje em dia, né? Então, separar unidade por ponto. Então, a gente coloca um ponto entre as unidades para não ficar bagunçado, né? Então, por exemplo, o Newton é um quilo vezes metro, vezes segunda menos dois. Veja que aqui eu escrevi o segundo em cima e escrevi com expoente menos dois. Se eu quiser escrever na forma de fração, eu jogo o S para baixo com o dois, né? O S ao quadrado fica quilograma metro por segundo ao quadrado. Não tem problema nenhum também, que foi a forma que eu escrevi aqui, né? A potência exponencial vale tanto para a unidade quanto para o prefixo. Aqui é importante chamar a atenção dessa questão aqui, né? Porque quando você vai trabalhar, por exemplo, se você está aí com micrometro ou micrômetro ao quadrado, né? O que eu tenho? Isso aqui, embora o dois não esteja no micro, ele vale também porque o micro faz parte da unidade. Então, isso aqui é igual ao micro ao quadrado vezes o metro ao quadrado, né? Então, é outra maneira de escrever micro vezes micro, né? Então, seria o micrometro vezes micrometro. E daí, vem a pergunta. Na verdade, que você tem ali, quando o micrometro ao quadrado, você tem 10 a menos 6 ao quadrado duas vezes. 10 a menos 6 vezes ao quadrado. Então, você tem, na verdade, 10 a menos 12. Essa aqui é a relação. Eu explico isso no exercício da próxima aula. Evite o uso do prefixo no denominador. Então, você só vai usar um prefixo para diminuir ou para aumentar no numerador, nunca embaixo, sempre em cima da fração, né? Então, por exemplo, se você tivesse que escrever newton por milímetro, você escreve, então, quilonewton por metro. Aí, você fala, qual é a relação? Milímetro é 10 a menos 3, passa para cima, fica 10 a terceiro, então, fica quilonewton por metro, né? Então, vai aparecer aqui, a gente vai falar de algumas unidades que não é muito usual, mas é só para ilustrar, né? Essa questão que a gente está comentando aqui. A exceção é o quilo, né? Então, o quilo, ele é a única unidade básica que você tem prefixo. Todas as outras não, né? Então, todas as outras da mecânica você não tem prefixo. Só o quilo que tem o K, né, de quilo como prefixo e faz parte, né, está dentro do padrão. Continuando, então, nos cálculos, converta os prefixos com potência 10 e escreva no resultado um novo prefixo necessário. Então, a minha recomendação, e eu costumo fazer isso nos exercícios, você tem lá aqui, 50 quilonewton vezes 60 nanomilímetro. Aí, o que você tem, então? 50, quanto que é o quilo? 10 à terceira, newton, vezes 60, vezes 10 a menos 9, que é o nano, vezes metro. Veja que eu estou colocando as unidades entre parênteses para destacar elas aqui do sistema. Alguns livros usam essa anotação e eu, particularmente, gosto mais. Não necessariamente você precisa gostar também. Então, a conta aqui daria 3 vezes 10 a menos 3, newton vezes metro. Então, essa aqui é a intenção aqui de você converter. Só que ao invés de você trabalhar com 3 vezes 10 a menos 3, aí você coloca, então, o 10 a menos 3 é o mili. Então, 3 mili newton vezes metro. Aqui seria uma unidade de energia, algum momento, mas é um número muito pequenininho, esse mili newton por metro é mais para ilustrar mesmo. Pelo menos eu, particularmente, não consigo ver nenhuma aplicação prática desse quesito aqui. Bom, continuando, aí vem a questão da homogeneidade dimensional. O que é isso? Homogeneidade dimensional é você ter coerência dimensional. O que é isso? É você colocar as diversas variáveis, as diversas unidades em unidades equivalentes ou coerentes. O que é coerente? Tem que ser parecido. Não adianta você colocar laranja com banana. Você tem 3 laranjas e 5 bananas. O que você tem? 3 laranjas e 5 bananas. Você pode falar que você tem 8 frutas. Se você quiser mudar a classificação de laranja e banana para fruta, aí tudo bem. Mas não dá para somar coisas diferentes. Então, nesse caso, você tem que ter as unidades coerentes. Então, se tiver, por exemplo, a velocidade metro por segundo, você tem a aceleração, tem que ser metro por segundo ao quadrado. Não poderia ser a velocidade em quilômetro por hora e a aceleração em metro por segundo ao quadrado. Não vai dar certo, porque elas não estão coerentes. Então, você tem que colocar em unidades coerentes. E para sacarinhar, na verdade, é o que mais aparece nos exercícios, nos livros. Ele apresenta os dados em diversas unidades múltiplas e aí você tem que transformar para unidades coerentes. Então, é aqui que está, vamos dizer assim, o chamar atenção para essa questão da transformação de unidades. Senão, você já começa errando o exercício ou, se for, no caso real, o seu problema. Bom, algarismos significativos. Eu não vou entrar em muito detalhe aqui, mas o que o algarismo significativo fala? Como o próprio nome diz, são os algarismos que, de fato, têm significado. Aí você fala assim, você calcula, o que é muito comum, né? A gente, quando o aluno faz isso mesmo, aí pega uma coisa, multiplica pela outra e dá lá. 3,2522222, o máximo de dígito que a calculadora tem. Hoje você tem calculadora com 12 dígitos. Aí você coloca a resposta, eu já esqueci o que eu falei, mas 1,2222 vai embora. Está errado, porque nem todos os algarismos, eles têm valor. Então, o algarismo significativo, ele indica a precisão. Eu costumo até, quando eu dou aula, eu coloco essa questão. Qual é a diferença entre 20,00 e 20,000? Todos em milímetros, né? Então, eu tenho essas três informações. Qual é a diferença desses três números? Numericamente, não tem diferença nenhuma. Tudo é 20, o módulo disso é 20. Só que a diferença é que, no primeiro caso, eu medi com uma régua. Então, a régua, se eu for imaginar a régua, ela tem esses tracinhos. Aqui está a escala até em centímetros, né? Mas cada tracinho, ela é... Está em milímetros, né? Então, 10 milímetros, 20 milímetros e por assim vai. Cada tracinho equivale a 1 milímetro. O que acontece? A minha precisão, aí, em termos de escala, é 0,5 milímetro. Então, para efeito de medida, eu posso colocar 20,5 ou 21 ou 20. Eu não posso pôr 20,3 porque eu não tenho precisão suficiente nesse instrumento de medição. Agora, no segundo caso, a gente já está medindo com o paquímetro. O paquímetro já me dá uma precisão na escala dos centésimos. Dos centésimos. Eu tenho 10, no primeiro caso, os décimos. Nos centésimos. O que acontece? O paquímetro, se você nunca viu, vai estudar lá em metrologia, Você tem aonde você coloca a posição e você tem os segundos, a segunda parte, vamos dizer assim, da medição, que te dá justamente qual é essa precisão aí. Então, o 20,00 é muito mais preciso do que o 20,0. E, da mesma forma, o 20,000, eu estou utilizando o micrômetro. Então, o micrômetro, você vê que ele tem algumas manoplinhas, eu vou mexendo até encostar na peça. Na hora que encostou, eu vou mexendo na outra manoplinha, e aí eu consigo ter a precisão de até milésimos. Então, 20,000. Então, basicamente, embora pareça que é tudo igual, mas são medidas diferentes, instrumentos diferentes. Então, para nós, engenheiros, o que muda é isso. Então, dependendo do instrumento que eu tenho, eu vou chegar ao final dos meus cálculos com valores mais exatos ou menos exatos. Se eu usar a minha régua, que está ali em cima, para fazer medição de diâmetro, eu estou ferrado, porque vai medir tudo errado. Eu tenho que usar, no mínimo, o paquímetro ou o micrômetro. Então, essa é a grande questão aí, a diferença entre esses itens e esses valores aí. Bom, arredondamento. Então, por regra, a gente arredonda, porque a gente precisa trazer para a quantidade de números significativos que a gente tem. Números maiores que 5, a gente redonda para cima. Maiores ou igual a 5, a gente redonda para cima. Números para menores que 5, a gente redonda para baixo. No cálculo, a gente recomenda os resultados intermediários. Você armazenar na calculadora, se possível, ou adiar ao máximo, fazer manipulações literais nas fórmulas, para que você obtenha a fórmula final. Ou fazer no Excel, que é a maravilha. No Excel, você vai fazendo a relação entre as diversas colunas, e aí você garante uma redução dos erros por arredondamento. Bom, na mecânica, o mais comum, em função dos instrumentos que a gente utiliza, é trabalhar com 3 algarismos significativos. Aí depende de onde você está lidando. Se for na civil, muda. Se for na elétrica, muda. E por aí vai, né? Nas diversas engenharias que tem por aí. Bom, procedimentos gerais para a análise. Então, primeiro, leia o problema cuidadosamente. Tente correlacionar a situação física real com a teoria estudada. Tabule os dados. Desenhe o diagrama necessário. Aplique os princípios relevantes. Resolva as equações necessárias. E expresse a resposta com até 3 algarismos significativos, dentro da estática, né? E estude a resposta e verifique se existe coerência. Essa aqui é a parte mais importante. Eu costumo falar que uma das partes mais importantes da resolução do exercício é o desenhar o diagrama. Se você não desenha o diagrama, é porque você não entendeu o conteúdo. Você só consegue ler uma coisa e fazer um diagrama disso se você compreendeu. Então, se você não está conseguindo, reveja o assunto. Tente entender a teoria, porque você não está conseguindo. E, por fim, é analisar se tem coerência. Aí você manda calcular, por exemplo, o raio de montanha parabólica. Aí o aluno chega na resposta que o raio da parabólica é 3.525 metros. Aí você fala, onde que tem parabólica com esse raio? Então, deve ter alguma coisa errada aí. Então, é isso que você precisa de fazer essa análise prévia para não falar bobagem, digamos assim. Bom, pessoal, é isso aí. Chegamos ao final. Espero que tenham gostado. Se gostou, compartilhe, dê um joinha. Se quiser receber novidades via WhatsApp, se eu mandar o quero para aí ou se inscreva no canal. Compre alguma coisa na nossa loja aí para ajudar. Contato via Facebook, WhatsApp, LinkedIn, e-mail. O jeito que você achar mais conveniente. Beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima. E aí